Olá, bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Bem-vindos ao Devocional Diário 5 Minutos com Deus. Em 5 minutos, sua vida pode mudar o mês de junho, é um mês onde vamos enfrentar e superar as tempestades, as tentações, os problemas. Orando, jejuando e dedicando-nos a Deus. Então, ora, jejua e se dedica a Deus. Âncora no meio da tempestade. Livro do apóstolo Paulo, a Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 19. Temos esta esperança como âncora da alma, segura e firme. Nossa âncora é o Senhor Jesus, que sempre se mantém. Então, vemos que a vida é como uma viagem navegando nas águas. Mas temos a certeza de que nosso Senhor nunca nos abandona. Agora, vemos, considerar que nossa esperança nele é o que nos salva. Meu pensamento do dia é, um cristão frequentemente enfrenta muitos tipos de tempestades, de adversidades e lutas. Não gostamos delas, mas o Senhor é a nossa âncora, que mantém o nosso barco, a nossa vida firme, ancorada e não permite que venhamos andar navegando, sendo elevado por ventos e tempestades. Aleluia! Vamos orar, apresenta os nomes, os pedidos e unge a tua cabeça com óleo. Senhor Deus Pai, em o nome todo poderoso de Jesus de Nazaré, nós hoje entramos diante da tua presença, santa e gloriosa, glorificando o teu nome, Jesus, porque o Senhor conhece a vida de cada um de nós. O Senhor conhece os seres humanos e que gostamos dos ventos sul de paz e tranquilidade. Mas em cada vida deve cair um pouco de chuva e às vezes muita chuva cairá sobre nós, formando tempestades, tormentas. E são tantas as tempestades que o cristão, que as pessoas devem enfrentar na vida. E por isso que nós nos entregamos a ti, ó Senhor Jesus, e ancoramos nossa esperança em ti, ó Deus, para que o mar revolto dessa vida não nos venha destruir. Porque os ventos querem nos soprar para longe do nosso destino, da nossa direção, que é o caminho de Deus. Ajuda-nos, Senhor, nesta manhã. Eu declaro cura física. Aqueles que estão doentes, os médicos não estão encontrando uma solução, um tratamento, um remédio eficaz. O Senhor é Jeová Rafa, o Senhor que nos cura, o Senhor que nos sara, sara o corpo, a alma, o espírito, liberta os teus filhos das forças opressoras do mal, expulsa os demônios, liberta das tentações, do pecado, das trevas. Nós declaramos, Senhor, o mês de junho como um mês de superar, enfrentar tempestades. Vamos orar, jejuar e nos dedicar a Deus. Abençoa a ceia desse domingo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Emuná. Tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo, todo o tempo, Deus é bom. Este domingo, dia 2 de junho, primeiro domingo do mês, culto de Santa Ceia. Culto da celebração da Ceia do Senhor, online aqui nos nossos canais, ao meio-dia, horário aí do Brasil. Prepare o pão, o suco de uva para você entrar em comunhão conosco e nós vamos estar juntos celebrando a ceia. Vou estar pregando que nós podemos ter fé e paz enquanto enfrentamos as tempestades da vida. Que o teu dia seja abençoado, cheio de vitória, graça e fé.